Hoje é o dia 10 de fevereiro, data de fundação do Partido dos Trabalhadores. 40 anos de muita luta e de muitas conquistas para o povo brasileiro. Foi o PT que trouxe dignidade para o povo nesse país durante os seus governos. O modo petista de governar nas cidades, o jeito diferente de tratar os governos estaduais e o governo de Lula e o governo de Dilma que fizeram a diferença nesse país. Fizeram o país crescer, se desenvolver e ter distribuição de renda. E é isso que nós vamos continuar a lutar nos próximos 40 anos para que a gente possa conquistar ainda mais para o povo brasileiro. Fazendo com que a gente tenha emprego nesse país, com que a gente tenha dignidade na moradia, dignidade no atendimento de saúde, dignidade na educação. O PT vai continuar cada vez mais forte, cada vez mais junto ao povo brasileiro.